Um decreto do governo de Jair Bolsonaro quer colocar alunos com deficiência em escolas separadas dos demais estudantes. Tentando barrar o retrocesso, 12 defensorias públicas pedem no Supremo Tribunal Federal a suspensão da medida que, segundo o documento levado ao STF, restringe o direito à inclusão dessas pessoas. Veja na reportagem de Jô Miag. Ao invés de promover a inclusão dos estudantes com deficiência nas escolas comuns, um decreto do governo Bolsonaro pode segregar os jovens com deficiência em salas e escolas especiais. Trata-se de um retrocesso na política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva, denunciam entidades da sociedade civil. Mas ele se trata efetivamente da abertura de um portal, quase um obituário, para que outros tipos de discriminação, e a discriminação é um caminho para a morte, porque a exclusão te exercita para matar pessoas por alguma razão, mesmo que metaforicamente. Esse decreto abre um portal para que outras exclusões aconteçam na escola, a partir da exclusão de crianças, adolescentes e estudantes com deficiência. Esse decreto, ele volta à ideia de que a educação inclusiva, desculpa, que a educação especial, ela é praticamente um sistema separado de educação. É um sistema que atua no paralelo do resto do sistema educacional. Então, quando a gente pensa sobre essa questão, a gente começa a entender que o decreto, ao estabelecer a possibilidade de volta das escolas e salas especiais, ele retorna com essa possibilidade das crianças com deficiência não estarem nas salas comuns do ensino regular. E isso é absolutamente retroagir em termos de direitos das pessoas com deficiência. Quase 90% das pessoas com deficiência estão matriculadas nas escolas comuns, permitindo a convivência e socialização entre jovens com e sem deficiência. Os estudantes aprendem, na prática, que as pessoas são diversas e não devem ser discriminadas. A escola é o local onde as gerações se encontram, se reconhecem como parte indivisível de uma geração e aprendem a testar os seus limites de articulação ética, de ajuda, de não ajuda, de encontro de diferenças, de solução inusitadas por conta das diferenças. O decreto presidencial tem outro problema. Veio de cima para baixo e não foi discutido com a sociedade. E o que a gente sente, até por conta das divergências que têm sido manifestadas pelo movimento de pessoas com deficiência, é que essas questões não estavam exatamente maduras para que pudesse se tomar uma decisão de fazer uma revisão e de se alterar, no sentido, ainda por cima, que foi alterado essa política. O decreto é ilegal, porque fere a Constituição e os tratados internacionais assinados pelo Brasil, afirmam os movimentos de pessoas com deficiência, os partidos políticos e defensorias públicas estaduais. Por isso, uma ação de inconstitucionalidade foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal. O decreto tem tantas inconsistências e incoerências, para além da sua própria inconstitucionalidade e da sua anticonvencionalidade, porque ele é contrário à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que ele não para de pé, seja qual for o ângulo que você olhar. Não tem ângulo possível para que esse decreto, de fato, possa se sustentar. A Constituição brasileira não admite segregação por deficiência, porque, de fato, não há razão. Crianças com deficiência têm o mesmo valor para a nação de que crianças sem deficiência, porque o valor humano é imutável. Ou alguém acha que estudantes com deficiência são menos humanos, menos humanas. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.